A gente que agradece. Gabriela, inclusive, né, queria falar um pouco, já abri aqui a nossa conversa falando de Vale, diante do resultado aí da Vale, a gente está vendo o papel caindo, inclusive hoje o resultado veio ali pior do que estava esperado, a Vale, a gente sabe que foi impactada também especificamente ali por conta da queda do minério no trimestre, mas eu queria entender na sua visão o que mais contribuiu para este resultado fraco de Vale. Acho que não era surpresa que a gente veria ali receitas menores quando comparado com o ano passado e recuperação quando comparado ao primeiro trimestre de 2023, que foi um trimestre fraco por conta da sazonalidade de chuvas, mas eu acho que a surpresa negativa aqui ficou por conta dos custos, que acabaram pressionando muito mais o balanço da companhia, trazendo ali o EBITDA, que é a principal linha que a gente acaba olhando aqui, né, abaixo das expectativas, das nossas expectativas aqui, e do consenso também de mercado. E além disso, a companhia ainda revisou o guidance, né, para o restante do ano, colocando essa expectativa de custos para cima, e um outro ponto que, na minha opinião, acabou pesando um pouco com relação aos resultados, foi que a própria empresa, ela reconhece que deve ver agora prêmios, né, de qualidade mais baixos ao longo do ano, e isso mostra a dificuldade que a empresa tem encontrado com relação ao seu maior mercado consumidor, que é a China. A gente tem visto aí dados de China ficando aquém do esperado, uma retomada não se consolidando da maneira como se esperava no início do ano, e isso, obviamente, tem impressionado tanto os preços das commodities, como as ações de setores voltados para esse segmento, voltados para a economia chinesa, como, por exemplo, siderurgia e mineração. E aí E aí E aí E aí